Então quebrada, hoje o rolê é aqui em Cascais, esse lugarzinho bem top, bem bonito aqui em Lisboa É uma praia, tá pessoal? É a praia queridinha do presidente da república portuguesa Tô aqui com minha princesa, a Tuguinha mais linda desse planeta Olá galera E minha véia, aproveitando aí um dos últimos fins de semana dela Que no próximo fim de semana só vai ter o sabadão, hein mãe? Já tá de volta no Brasil, né? Volta e já tô ficando triste, né? Não, nem fala, eu também já tô, porra Tô ficando triste porque é muita mamata, né? É bom demais, né mãe? Eu espero que você pediu a Deus E merece E merece, olha aí, o lugarzinho bonito É isso quebrada, hoje vai ser um videozinho curto, tô só dando um rolezinho com ela Vou mostrar aqui a praia pra vocês, tá? Aproveitando aí, né mãe, minha mãezinha Pô, levei quatro anos pra ver ela, cara Agora só Deus sabe quantos anos vou levar novamente pra reencontrar minha mãe Essa é a pior coisa na vida do imigrante, cara É a distância da família Aqui a praia de Cascais, ó É isso aqui, pessoal A praia é bem pequena, não tem muito pra mostrar, não Bem pequenininha mesmo É só isso aqui, mais nada E pronto Pessoal, vem aí, toma um banho A água não é muito limpa, tá? Tá um pouco poluída por causa dos barcos Os olhos dos barcos, né? Os hotéis aí, cara Então, já Mas é legal, é bem bacana Agora a zona aqui de Cascais é altamente top, mano É muito linda Tem de tudo aqui Tem esse hotel aqui, ó Bem bacana, Hotel Bahia E é isso, bora dar um giro A gente trouxe a Trotnet e a bike Pra poder se locomover mais rápido Mas como somos três, né? E não dá pra ir filmando Então, infelizmente, vamos ter que ir caminhando até um certo ponto, né amor? E depois Vamos na bike É quebrado Eu tô meio triste, mano Infelizmente, aí minha mãezinha já tá indo embora É a vida, né? Não é pra sempre Ela é turista Vem pra cá, passa um tempo É isso Mas a gente fica triste, irmão Não tem como Esse é o pior sentimento na vida do imigrante, mano E... É pra quem tá aqui já há dois anos, três anos, quatro anos, como eu, né? Já vai pro quinto ano Sabe como é que é isso, mano? Dói, dói demais Mas é assim, mano A vida é feita de escolhas, né? Foi uma escolha que a gente fez Tem pessoas que voltam pro Brasil porque realmente não suportam ficar longe da família Tem outros que não tão nem aí Que já é um pessoal que não é apegado com família nem nada Né? Eu, no meu caso, sou muito família, mano Muito família Sinto muita saudade das minhas primas Das minhas tias Dos meus primos Da minha mãe, principalmente, né? Que já vai embora no próximo fim de semana Eu já vou ficar pra baixo pra caramba Pelo menos eu tenho aqui Essa coisa linda, maravilhosa Essa beldade na minha vida Que me dá muito amor e carinho E aqui, ó, pessoal É uma avenida completa de restaurante, tá? Eu trabalhei ali Cadê? Ah, não dá pra ver, não Mas, enfim Bem nessa reta aqui Tem um chamado Dom, mano Foi a primeira restauração Que eu trabalhei da minha vida Aqui em Portugal E foi o primeiro impacto De exploração Que eu tive também Puta que pariu Filho de uma puta Patrão desgraçado Sei nem como é que essa merda Continua aberta Qualquer pessoa que eu vejo Entrando ali, filho Eu já falo pra não comer ali Que ali explora Explora mesmo os funcionários Come aí não, mano Não gasta dinheiro nisso aí, não Essa é a exploração Cara, aqui também é só nave E a Puta que pariu Ganda ronda, mano Credor Epa, ali pela frente Ele tem Eu acho que tem uma praia Um acesso à areia também Eu não sei Já não lembro Já faz um tempo Que eu não venho aqui Nem é que seja longe Aqui não Não apetece mesmo, né Eu e a Mariana A gente dá outros rolés Nosso negócio é castelo É É coisa de rico, pô Negócio de praia pra pobre Eu só gosto de andar Só gosto de andar em castelo Nessas merdas Assim É só rolê de rico Bora aqui Eu tô falando em castelo Bora entrar logo nessa casa Aqui da frente Aqui, mano Que eu já tô afim Logo de passar a noite ali Só brincar, tá, pessoal Meu rolê é só de cobrão mesmo, filho Aqui, ó Tá maluco? Descapotável Tá rolando uma música ao vivo ali Tá rolando uma música ao vivo ali Tá rolando uma musiquinha ali Epa, isso é porque a gente Devia ter almoçado aqui, né? Por que que fomos almoçar também No shopping? Acessa uma capista ali É o que, mãe? É o que que tá já a ver? A placa? Então a gente tá proibido de entrar aqui? Tu tá com pial, mulher? Pial? Tu tá com pial Como é que vamos proibir aqui De entrar aqui, rapaz? Sabe quem sou eu, não, hein? Você não é tão bom assim É um fracassado É que eu ia pro... Eu sou postado Fica quieto, Mariana Pô, você estraga o negócio Ela não te pediu informação, Mariana Quem te pediu informação de alguma coisa, Mariana Você estraga o negócio Eu ia botar a minha moral lá em cima agora E a minha mãe ia acreditar realmente Entendeu? Porra, cara Mariana, Mariana Você também estraga, meu amor Brincadeira Eu vou te jogar dentro do mar, hein? Fogo Deixa nem eu ser rico Pelo menos nas palavras Quem não tem dinheiro Quanto história Já dizia o Paulinho Gogó, né? Ó, nosso casamento vai ser feito aqui É Que por acaso Tá acontecendo um casamento Tá acontecendo um casamento aqui Pois Mas vamos lá Não, nem olha muito Quem casa nisso aí, ô mãe Esquece, mãe Isso aí Você já viu a estrutura desse prédio? Capitania de não sei o que Da marinha aí Ô, quem casa aí? Marinheiro? Quem casa aí? Quem é da marinha? Não, marinheiro da aeronáutica Que não existe, né, Mariana? Tá bem É marinheiro da marinha, né? Claro Mas aí Tu pode casar ali também, se quiseres Só ter uma bala na agulha, filho Aquilo ali é pra quem tem dinheiro Não é nem pra quem quer, na verdade Pra quem tem dinheiro Gente, esse freio tá pitando muito Tá terrível Deixa eu dar uma pausa aqui pra ajeitar isso Pronto, voltando Agora já saiu, né? Já não faz mais Bora, mãe Bora por aqui Ah, vai ver ali? Mas ali não tem o que ver É só o mar mesmo Não tem nada pra mostrar ali Ah, tava difícil com aquele barulho na cabeça, rapaz Pô, não tava aquele negócio Não, tava difícil Mas como é o Piau O Piau já conserta tudo Pô, é rápido Nós é trem-bala Não tem muito negócio, não Entendeu? Tem problema? Nós resolve Olha aqui que bonitinho, mano Eu acho tão giro esse caminho assim Essas casas e tal E ah, mano Meu sonho é que Pô, a galera que Que pensa mesmo em vir morar aqui em Portugal Mano Realmente consiga, tá ligado? Epa, eu saí do Brasil Eu sei de onde eu vim, mano Eu sei o sofrimento que eu tinha lá A luta que foi pra poder chegar aqui nesse lugar Entendeu, mano? E porra Eu me sinto bem aqui E eu quero o melhor também pra todo sofredor, irmão Mas aí Batendo papo retão agora com vocês Mano Tem gente que quer vir pra Portugal Só porque ouviu que tem trabalho Ou que é na Europa Ou que não sei o que Mano, realmente você tem um sonho de vir pra cá? Tá ligado? Você realmente sonha com isso? Quantas vezes, mano Você se importou Em estudar um pouquinho da cultura portuguesa Em aprender o hino De Portugal Em ouvir uma música portuguesa Em entender como é que funciona o sistema político do país Saca, mano? Entender um pouco da história dos locais aqui E realmente aprender Realmente aprender mesmo de verdade sobre o país Porque eu vejo muita gente falando Ah, eu tenho um sonho de morar em Portugal, tá? Mas você tem um sonho e um desejo Porque quando você tem um sonho realmente De alguma coisa Você se informa o máximo sobre aquilo E o que tá acontecendo de hoje em dia É totalmente ao contrário, mano Quantidade de brasileiro que tá entrando aqui Um tal de 50 euros eu entro E, pô, um tal de amigo indicou Quantidade de gente que tá entrando aqui A moda caralho é enorme, filho E a quantidade de gente que tá quebrando a cara É enorme Minha mulher Que é uma pessoa verdadeira Não trabalha com mentira Graças a Deus Hoje a gente viu um brasileiro Dormindo na Estação Oriente Ou não? Foi verdade Com a mala no chão, mano Com a mala no chão Dormindo lá no banquinho da Estação Oriente Todo sujo Todo sujo E como se não bastasse No mesmo comboio A gente viu duas situações Tá aqui Minha mulher E minha mãe Que não me deixa mentir Tinha uma brasileira Do lado da minha mãe sentada Com as malas dela As roupas Toda amutuada Dentro de um saco plástico De qualquer jeito Né, mãe? E ela tava arrastando O saco plástico no chão Não foi? Arrastando o saco plástico Todo rasgado E ela vinha E ela vinha dentro do comboio Com a cabeça o que? Baixa Semblante de destruída Chorando Como se eu Como se estivesse chorando Sabe? Aquele semblante de preocupada Meu Deus do céu Pra onde que eu vou? E tava lá dentro do comboio Com a malinha dela As roupas tudo jogadas Dentro de um saco de lixo Mesmo, verde Ó, mano Eu vi aquela situação ali Aquele primeiro que eu já ouvi Eu vi aquele cara dormindo Na Estação Oriente Tá? Lá do comboio Aquilo ali já me deixou chocado Balançado Não é normal Você ver isso aqui Apesar de eu já ter dormido lá Mas não é normal Depois essa outra brasileira Que até perguntou pra gente Onde o comboio parava A gente falou Não, para em Santa Polônia e tal A mulher tava totalmente destruída, mano Com certeza aquilo ali Ela deve ter perdido o emprego Deve ter ficado sem dinheiro Pra pagar aluguel ou nada Chutaram ela pra fora Ela tá indo Não sei pra onde Tá arrastando a mala Deve ter passado mal Pelo desespero De não saber pra onde vai Ou de ter que dormir na rua Ou de ter que se submeter A situações, cara Que acontece bastante Tem gente que entra Nesse poço sem fundo Mulheres Principalmente, né? E acabam tendo que se prostituir Porque já não tem mais solução Entram em desespero Acabam se prostituindo Pra ter o que comer, mano Então, mano Eu quero realmente Que a quebrada venha, mano Que os malucos Consigam vencer aqui na Europa Tá ligado? Possa viver isso aqui, ó Hoje eu posso sentar aqui, pessoal Em qualquer restaurante aqui E comer, mano Entendeu? Eu tenho dinheiro pra isso Posso sentar aqui Em qualquer restaurante desse E comer Qualquer um Entendeu? O meu nível Tá no mesmo nível Desses gringos aqui, ó Você tá vendo aí Tudo branquinho De olho verde Loirinha Filha de rico Tudo Eu tô no mesmo nível, mano Eu posso sentar ali E meter mais bronca Do que ela Do que qualquer um Que tá ali, mano Papo reto Se eu levantar dinheiro Que eu tenho de investimento Então na corretora Esquece, mano Eu meto uma bronca Do caralho ali Mas aí, mano Eu quero que vocês Também vivam isso Mas vocês têm que entender Uma coisa Eu passei oito anos Trocando ideia Com os caras Que são cidadão português Não é brasileiro, não Não é qualquer um Indocumentado Que tá emocionado Acabou de chegar agora E vem pra cá Vem de qualquer jeito Que aqui tem trabalho Não, mano Foram oito anos Fazendo músico Os caras fazem rap O pessoal que faz rap Já é mente aberta pra caramba, né Galera aí avançada Frente do tempo Foram oito anos Trocando ideia com o Daddy Com o Doveman Conhecendo Portugal Em momento nenhum Eu conheci brasileiro nenhum Que morava aqui, mano Só troquei ideia Com cidadão Tá ligado? Mano, eu cheguei aqui Não quebrei a cara, filho Eu já sabia Como é que as coisas funcionavam Mas mesmo assim Ainda na minha emoção Ainda fui lá pro Alentejo Pra trabalhar no campo Ali foi que eu comecei A quebrar a cara E passar o inferno Aqui em Portugal, mano Tão quebrada O que eu dou ideia pra vocês Vem pra cá, mano Não vem de qualquer jeito não, família Tá ligado? Não vem não Porque agora é verão E eu já tô vendo brasileiro Dormindo na rua aqui No verão, mano No verão Enquanto chegar o inverno Vai triplicar, filho Não é que eu esteja desejando mal Nem jogando praga não Mas é que é o que vai acontecer Primeiro A Rússia já tá fechando gás Pra Europa Tá ligado? Pra União Europeia Pro Ocidente Né? Mano, a Rússia fazendo isso Vai afetar diretamente A economia de Portugal, mano Independente do país Se é da União Europeia Vai afetar Portugal E as consequências vão ser graves A inflação vai arrebentar aqui, filho Fala-se numa inflação de 14% Eu Como acompanho a Bolsa de Valores E faço investimento Eu fico na estimativa dos 20%, mano Até o fim do ano Agora tu imagina As coisas do jeito que já tá, mano E é o seguinte Agora é verão O mano lá consegue dormir na rua Entendeu? E no inverno, mano Eu já dormi na rua aqui no inverno, guerreiro Eu vou falar pra você a real Dói, mano Não é que é só frio, não Passar frio é uma coisa O problema aqui não é sentir o frio O negócio é que dói Machuca Congela Você tá entendendo, mano? É ruim demais É ruim, mano Infelizmente muitos vão ficar nessa situação, mano Galera não se prepara A galera tá gastando dinheiro que não tem Mano, eu gasto Porque hoje eu tenho a bala, filho Mas eu me organizei pra essas cenas E graças a Deus eu tô com minha mulher Somei com ela, né, mano Minha mulher também, porra É 50-50 comigo, mano Somei com ela A gente só tá crescendo junto Tá ligado? Só o fato de não pagar aluguel Já é coisa boa pra caramba Já é muito, mano Já tem outra praiazinha aqui Então só esse fato da gente não pagar aluguel Já soma muito, mano Quer javar o meu salário com o dela Meus investimentos, minhas cenas, mano Mas aí Levei muita porrada Pra poder meter essa bronca de hoje, mano Mas eu me organizei pra poder tá Tá nessa cena que eu tô vivendo Tá ligado? Então hoje Quando a galera vê eu gastando Vê eu visitando isso aqui, mano Opa Em momento nenhum Se influencie Com essa cena, mano Curtam Botem na cabeça Que um dia vocês podem viver isso É legal Sim É bacana Todos querem isso Venha pra cá De uma forma, mano Com a mente aberta Pra vencer na vida Entendeu? Adquirir cultura Adquirir conhecimento Principalmente Sejam educados Se enquadrem Ao estilo de vida português Se enquadrem Ao ritmo Da sociedade portuguesa Não traz o Brasil pra cá, não Deixa o Brasil no Brasil Entendeu? Vem pra cá Com a mente pronta Pra ser renovada, mano Pra crescimento Tá entendendo? Essa que é a ideia, mano É assim que vocês crescem, mano Ao invés de vocês ficarem falando Que português Tem um sotaque estranho Que fala estranho Que Não toma banho Que a mulher portuguesa é peluda Que é fedorenta Ao invés de vocês ficarem Com essas ideias aí, mano Conheça portuguesas, mano Troca ideia com os manos Português, pô Faz amigo Eu garanto pra você Que você vai ter muito mais Coisa boa na sua vida Quando você começar a agir dessa forma Enquanto você ficar nessa daí, mano Só de criticar português E fechando só com brasileiro e imigrante Você vai continuar sempre vivendo No mesmo mundo de imigrante, mano Porque imigrante Isso indica trabalho pra imigrante Entendeu? É sempre a mesma coisa Agora, pô Você conhece um português? Você quer mudar de vida? Quer ter uma coisinha melhor, mano? Você dá um toque naquele amigo Tuga O amigo Tuga já tá em outra vibe, mano Já tá em outra cena O gajo vai te botar numa cena melhor, mano Vai te indicar pra uma coisa melhor É assim que eu tô onde eu tô hoje Não foi brasileiro que me levou pra lá, não Foi Tuga, mano Entendeu? Eu sou muito grato ao povo português Que no meu início eu tive raiva No meu início alguns me fizeram sofrer E eu cheguei a pensar Que aqui era tudo igual E depois eu vim entender Não, mano O que que eu tô pensando da vida? As pessoas não são iguais, cara Não é porque um português me fez mal Que todos os portugueses não prestam Nada a ver com isso Da mesma forma, portugueses Não é porque um brasileiro roubou a sua casa Não é porque um brasileiro Meteu prego na sua parede Quebrou a sua parede Não é porque um brasileiro saiu fora Sem te avisar Que todos os brasileiros Que você vai alugar a sua casa Eles vão fazer merda Entendeu? Não é assim As pessoas não são iguais, mano Lá no Alentejo eu tive muito desapontamento Com patrões portugueses Com alguns Tugas que eu conheci Cá em Lisboa também Algumas pessoas Foram bem ruins comigo Mas aqui, ó Tá aqui Melhor ser humano que eu já conheci na minha vida Portuguesa Só isso aqui já explica muita coisa, mano Não precisa nem falar muito Então a ideia é essa quebrada Vem pra cá Com a mente pra estudar, mano Adquirir cultura Mudar de vida, mano Mudar de vida Ó, um dia pode ser vocês aí, ó Tirando essa braba aí, ó Tá vendo ali na praia, ó Sambinha São brasileiros Estão ali Mas de certeza Deve ser pessoa que já tá com a vida estruturada Organizada, mano Aí você que não tá, mano Você acabou de chegar aqui em Portugal Ver um negócio desse assim Ah, vou curtir Veio com seus mil e oitocentos euros Vou curtir, mano O inverno tá chegando, guerreiro Quando a porrada bater Tu não vai ter nem proteção Vai tomar soco na boca Na cara de qualquer jeito Vai ficar fodido Entendeu? Vocês Fazem da vossa vida o que quiser Mas É muito bom dar atenção Pra quem já apanhou, mano Eu já apanhei bastante Então Eu sou uma pessoa que apanhou Aprendi Com as porradas que eu levei E tô agora Passando o meu conhecimento Pra frente Pra que Não aconteça com outros, mano E o princípio de tudo É humildade, mano Humildade Conhecer os portugueses Aprender a respeitar Portugal e sua cultura Se não quer fazer isso Quer vir pra cá Trazer porra de funk Negócio de putaria Essas coisas Fica no Brasil, guerreiro Vem pra cá não Que tu tá só se atrasando E queimando o filme da gente Entendeu? É que tu não vence Ainda atrapalha a nós, mano Tamo na correria Vem pra cá Pra roubar Fazer merda Vender droga Entrar em confusão Igual lá na Alameda Mesmo aqui em Lisboa Tem uns brasileiros Que ficam assim, ó De franelinha, mano O pessoal está Estacionando o carro Vem um brasileiro E pede uma moedinha Galera não dá, mano Eu vi Eu vi isso com meus olhos Foi ninguém que me contou, não Aí, pô O pessoal não dá Não tem ali no momento e tal Sabe o que que eles fazem? Arranha o carro da pessoa, mano Pega uma chave Eu quero que arranha, mano O carro Porque o cara não deu um euro pra ele Aí, quer dizer Os portugueses Sabendo disso Vê que quem tá ali É tudo brasileiro Sabe que o carro chegou ali Sem nenhum arranhão E o cara sai dali com o carro arranhado Vai gastar um dinheiro Pra pintar o carro O que que esse Tuga Vai pensar de brasileiro, mano? Entendeu? Depois o pessoal reclama Mas dá motivo, mano O que que o cara vai pensar? Não, o brasileiro é um anjo Vocês vão ficar com ódio Com razão Se é comigo Eu também ficaria com ódio Do caralho, mano Mano, tô só trocando uma ideia É visão, mano É visão de futuro mesmo Eu quero que geral Possa viver isso aqui, mano Da forma correta, tá ligado? Chegar aqui Se legalizar Pegar a sua documentação, mano Dar uma educação melhor Pro seu filho Venha com essa mentalidade Pra Europa, pô Entendeu? Ter filho Dar uma educação legal Por que que eu não tenho filho até hoje? Porque eu não tive estrutura Pra ter filho, mano Eu não vou botar criança no mundo Pra tá sofrendo Entendeu? Tem mulher aí doida Aí no Brasil Faz quatro, cinco filhas Depois que já Meteu cinco filhos no mundo Agora quer mudar de vida Agora eu vou pra Portugal Atrás de uma vida melhor Porra, mano Você tinha que pensar Numa vida melhor Antes de fazer cinco filhos, caralho Depois que tu mete cinco moleques no mundo Aí vem pra cá E acha o que? Que as coisas Pois Tem que ter responsabilidade, né, senhora? Depois que mete cinco filhos no mundo É que quer vir pra cá Tá achando que a segurança social Vai cuidar dos teus filhos? Vai não Vai não, bebê E se tu não tomar conta do teu filho Tu vai perder teu filho aqui, tá? Estado toma Vai tomar tuas crianças Tem que pensar muito, pô Tem que pensar muito, mano Tô com trinta e quatro anos Até hoje não tem filho Mariana quer ter filho Eu falei pra ela, amor Vamos aguardar Vamos aguardar mais um pouco A gente ainda não tá 100% Eu não tô numa cena Que eu me sinto confortável Pra ter uma criança agora Vamos segurar as pontas Mais pra frente a gente vai ter Pronto, daqui uns dois anos Ok Vamos fazer isso de uma forma planejada Deixa eu me estruturar melhor no trabalho Vamos planejar isso Não é assim Vamos ter filho Não Entendeu? A Mariana entendeu Falou, não realmente, amor É isso mesmo Vamos aguardar mais Vamos se organizar melhor financeiramente Pra poder dar o melhor Pra o meu filho Quando tiver 18 anos Falar Pai, eu quero fazer uma faculdade em Londres Eu falo, toma Tá pago Pai, eu quero ir estudar nos Estados Unidos Toma teu intercâmbio Tá pago Entendeu? Não é chegar e meter filho no mundo Pai, eu quero uma batata rufa Você não tem Pai, eu quero um Danone Não posso Não dá Porra, assim é foda, mano Entendeu? Isso que as pessoas não pensam É Bolsa Família? É, mas é no Brasil Aqui não tem Bolsa Família não, guerreiro Aqui tem Estado tomando tua criança Se tu não tem condição de cuidar Papo reto É divisão mesmo, mano Tá aqui, ó É brasileiro pra todo lado Onde você vê é brasileiro aqui É brasileiro ali É brasileiro lá Não, não é muito É muito, é muito É muito brasileiro É muita coisa É muita coisa, meu Aqui atrás Pra todo lado, família Pra todo lado Brasileiro aqui é pra todo lado É muito, mano É muito Loucura É muito brasileiro Mas enfim, mano É isso aí A galera tá vindo Tá tentando a vida Tá aquecendo a economia portuguesa E o governo português libera Só por um motivo Imigrante dá dinheiro Não é outra coisa não Entendeu? Essa galera aí, pô Os brasileiros que estão chegando agora Os africanos Esse pessoal é que tá recuperando a economia Que foi destruída com a pandemia Tá já ver? A economia deu uma afundada, né? Com a pandemia Isso não foi só em Portugal Foi no mundo inteiro Já tivemos um problema econômico grave aqui, né? Falando especificamente de Portugal Repai, precisa se recuperar Vai recuperar como? Imposto Tá achando? Imposto pra caramba Imposto pra respirar Imposto pra peidar Imposto de tudo Que tá foda aqui em Portugal Tá tendo imposto De tudo, mano E abre pra imigrante Que imigrante aceita ser explorado Aceita trabalhar em qualquer merda Já tem a galera que sai do Brasil Com essa visão, né? Eu pego qualquer trabalhinho Qualquer coisa Entendeu? Quando você bota isso na sua cabeça, irmão E tu já começa a pensar assim Qualquer coisa Você mesmo já tá se julgando como qualquer um Entendeu? Você não tá se dando valor Você não tá se colocando como uma pessoa especial Você já tá falando pra mim Qualquer coisa serve Entendeu? Qualquer coisa serve Então você é qualquer um Pra mim não serve qualquer coisa Não venham com migalhas não, mano Eu quero a fatia do bolo Pegou a visão, família? Eu quero a fatia do bolo E se eu me sujeitar a qualquer coisa É só pra dar impulso Pra poder me levantar, mano Entendeu? Eu só pego qualquer coisa se eu cair Pra poder me levantar Mas não é bagulho que eu vou gerar minha vida em cima daquilo, não Não, não Olha ali, ó Minha velha Minha velha me fez uma pessoa especial, pô Qualquer Qualquer coisa, né Mas esses brasileiros que chegam aqui Eu pego qualquer trabalho É qualquer um, né Pessoas especiais pegam coisas especiais Coisa boa Qualquer coisa é pra qualquer um Tem que vir qualificado É, qualificado Se pudesse qualificar no Brasil Melhor ainda, mano Eletricista Essas cenas assim Pessoal que trabalha com energia eólica Exato Setor de energia eólica Tá em alta aqui, mano TI, então nem se fala Tecnologia da informação É isso aí, mano Se especializa e estuda aí Guerreiro Que você vai se dar bem aqui Você não vai passar perrengue Nem dificuldade nenhuma Agora a galera quer vir pra cá Pra ser ajudante de obra Pra ser Atendente de mesa É só no invernão, mano Vai atender mesa no verão Inverno já tá esfudido Obra Obra tem fim Tem E tem Termino Tem início E tem término Né Acabou a obra Acabou Epa Vocês não vão andar não? Bora lá, pô Já fui lá embaixo Voltei Eu tô a fazer vídeo Mas vocês podem conversar Entre si Não precisam ficar parada Me olhando Essas duas São igualzinhas Vocês se merecem mesmo Olha, mãe Eu já tô a pensar seriamente Já não vou nem mais Deixar tu voltar pro Brasil Epa Você e a Mariana Vocês são muito iguais Vocês se merecem, pá Por quê? Vocês dois se merecem Eu acho que eu vou até Sair da jogada Vou deixar as duas Casa com minha mãe Então é isso, quebrado Eu vou terminar por aqui Já dei a visão Passei o papo Que eles piquem Mostrei um pouquinho De cascais pra vocês Desculpem se eu falei Algo que pega pesado Mas essa é a ideia, mano Eu tomei muita porrada Aqui Tomei muita porrada E aprendi a viver Papo reto Apanhei Apanhei demais Apanhei demais Apanhei demais 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 Essa carinha que você tá vendo aqui Carinha de quem já foi muito humilhado, mano De quem comeu um pão que o diabo amassou Peguei e fiz uma tosta, guerreiro Porra Tomei porrada demais aqui, mano Então quando eu passo essa visão, mano Pra vocês já ficarem espertos Não acontecer Aqueles piques A mãezinha A mãezinha tá dando um tchau aí Mas eu já fico agora Pô, triste, mano Eu também Saia todo final de semana Agora eu vou me enfiar lá dentro de Pirapó Mas já era Não, mas vai voltar Vai voltar rápido Vai voltar rápido Eu vou te trazer aqui de novo Daqui a pouco você vai estar aqui Pro nosso casamento Quem sabe, né? Quem sabe Quem sabe vai voltar rápido Mas Mas pô, é fogo É fogo, pai Pode pensar que daqui Daqui a nada Não vai ter mais esse Tchau, galera Faz de novo, faz de novo Tchau, galera Quem deu as quebradas É, nós A Marianazinha no delay Eu amo demais Coitinha mais fofa do mundo O Pretinho ama demais Mato e morro pra essa mulher, gente Amo demais Arrinha os quatro pneus fácil Credo Minha mãe tá feliz Porque é um ser humano do bem, né mãe? É, um ser humano do bem Maravilhosa Muito educada Muito gentil Muito gentil Inteligente Não aborrece ninguém Não aborrece ninguém Se a gente falar com ela não Se não falar Ela continua caladinha na dela E tá aí Não dá trabalho pra ninguém Só pra mim Não é não, moço O melhor disso tudo É porque ela ama meu filho E quem a boca do meu filho beija A minha doça Ei, que maravilha Dá um beijo na boca dela então Vai As duas agora Quero ver de língua Bora, vai Ei, que delícia A minha doça Quem beijar a boca do meu filho Né, eu beijando Ah, então mãe Ah, pensei que você queria dar um beijo na marinha Pô Ah, pô Aí ficou aí Achei que a gente ia ver um beijinho agora Pô, fogo Achei que a gente ia ver um beijinho Ah, você vai ter que terminar essa merda Não vai dar beijinho não? Pô Tristeza, pô Agora que o canal vai ficar quente Pô, vai até o próximo, cara Fiquei chateado